Fala pessoal, vamos começar a semana de olho no Bitcoin e mercados. Eu vou comentar para vocês aqui no final do vídeo, porque eu acredito que a gente tem então uma bomba relógio aí prestes a explodir. Então fica até o final, vamos dar uma olhada, não se esqueça aí de deixar aquele like para apoiar, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e participe também do grupo Telegram, links aqui abaixo na descrição, galera. Então vamos dar uma olhada aqui, primeiro começando aqui falando sobre o Bitcoin no semanal, tá pessoal? Então é o seguinte, a gente fez esse, perdemos aqui essa região dos 19.300, que é uma região de suporte, aqui em fechamento dos candles semanais, aqui na verdade foi nessa região dos 19.300, eu comentei para vocês que essa região é extremamente importante e galera, o que está acontecendo aqui agora? Se a gente olhar o gráfico semanal, que eu acredito que é um gráfico extremamente importante, a gente então teve esse rompimento aqui, perdemos essa região de suporte, fechamos candle semanal abaixo dos 19.300 e agora essa região dos 19.300 está servindo como uma resistência, isso que começa a preocupar aqui a gente, então tem que ficar de olho nesse fechamento semanal, essa região aqui com certeza, essa tendenciazinha aqui no semanal está realmente preocupante, a gente está com uma certa resistência aqui agora nessa zona aí dos 19.300, que é exatamente onde o Bitcoin está nesse momento. Então fiquem de olho aí nesse gráfico, acho que é extremamente importante, vamos ver como vai ser ao longo dessa semana, mas o que eu estou de olho aqui agora em tempos gráficos menores, pessoal, eu comentei para vocês então aí, a gente tem, a gente rompeu esse canalzinho para baixo aqui, estamos formando um canal aqui agora no 4 horas, acompanhando esse canal azul aqui, tempo gráfico menor que eu botei aqui, mas você pode acompanhar em outros tempos gráficos também, esse canal aqui do Bitcoin, então a gente está aqui fazendo esse canalzinho de baixo, tivemos resistência de novo nessa região aqui, eu já estava interessado em abrir shorts, conforme eu mostrei para vocês no último vídeo aqui do canal, fiz uma análise aqui explicando para vocês porque estava interessado aqui já abrir shorts, também tive emergências aqui no recílio de 1 hora, 4 horas, não sei se eu comentei no vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês darem uma olhadinha nele, então a gente está aqui nesse canal de baixa aqui do Bitcoin, se eu baixar o tempo gráfico um pouquinho mais aqui, não precisaria, mas eu gosto de entrar no detalhe, a gente vai ver que agora, pessoal, aqui a gente pode ver, a gente tem uma bandeirinha aqui para o Bitcoin, essa bandeira de baixa, tá bom? Fiquem atentos aqui agora nisso, porque essa bandeira, se a gente perder essa zona aqui agora, 19 mil dólares, eu diria, a gente pode testar o fundo desse canal aqui, estaria nessa região próxima dos 15 mil, 15 mil e 500 dólares, tá? Então se a gente botar esse alvo dessa bandeira ser exatamente isso aqui, ó, tá? Então seria esse alvo, essa projeção aqui nesse possível rompimento, né? Então a gente poderia buscar essa zona aqui dos 16 mil até essa zona aqui dos 15 mil e 900, mas eu estou de olho, obviamente, vou mostrar para vocês aqui agora, nesses níveis aqui do CPR mensal, tá? Então tem essa região aqui dos 14 mil, 17 mil e 400, que é importante, e a região aqui dos 15 mil e 400 e 15 mil e 500 dólares aqui do CPR mensal, são níveis importantes que a gente poderia aqui voltar a testar, quer dizer, testar para o Bitcoin, né? Então se a gente perder essa zona aqui, essa bandeira aqui, na minha opinião, a gente pode buscar essa região aqui dos 15 mil e 900 até a região dos 15 mil e 500 dólares, tá? Que é o fundo, é o final desse canalzinho aqui que eu quero que vocês fiquem prestando atenção para o Bitcoin, tá galera? Então, esses aqui são os alvos finais aí desses shorts aí que eu estou abrindo, né? Que obviamente eu estou realizando eles à medida que o preço vai descendo, o preço vai subindo, vou escalando mais esses shorts e, conforme eu mostrei para vocês no último vídeo, essa estratégia, né? E caso o Bitcoin consiga ficar acima da região lá dos 21 mil e 800, eu vou estar estopando esses shorts aí que a gente pode ter uma reviravolta para o mercado, tá? Então eu vou estar shortando até essas regiões aqui, tá? É basicamente a minha estratégia aqui agora no curto prazo, mas estou sempre realizando à medida que eu vou vendo o preço caindo, tá pessoal? Então, basicamente para o Bitcoin aqui, olhando a análise gráfica que eu tenho para vocês é isso, né? Basicamente CPR, olhando aqui o VPVR também, essa região aqui dos 21 mil e 500 é uma região de resistência, tá? A gente tem aqui a região dos 20 mil e 300, vai ser uma resistência também, e a região aqui dos 21 mil e 500. Então acima disso aqui é 21 mil e 500 para cima, né? Se o Bitcoin ficar acima já seria um excelente sinal, tá? Mas eu estou buscando escalar shorts na região dos 21 mil dólares, conforme eu comentei para vocês no último vídeo, tá? Porque a gente tem liquidez nessa região dos 20 mil dólares, conforme eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Aqui nos indicadores do High Block, tá? Na verdade, vamos entrar direto aqui agora, já que eu falei nesse assunto. Então, por que eu estou interessado em buscar esses shorts? Basicamente, se a gente olhar, então, primeiro aqui os pools de liquidação da BitMEX, né? Eu não canso de mostrar para vocês isso aqui agora, vou botar aqui os valores. A gente tem aqui liquidez até essa região dos 21 mil dólares, né? Então, estou interessado em me posicionar em shorts nessas regiões aqui, já fui shortando, né? À medida que o preço vai subindo. E aqui, realizações nessas regiões aqui dos 18 mil e 500 aqui, ó, 18 mil e 500 é uma região para a gente realizar, e também a região dos 17 mil e 800, né? E realizando aqui, realizando, mas não completamente, né? Eu vou realizando e à medida que o preço vai subindo, eu vou mantendo, escalando esses shorts, tá? Basicamente, o que eu estou fazendo aqui agora, e eu acredito que o Bitcoin, ele vai, na minha opinião, tá? Minha humilde opinião, tá, pessoal? Não é que eu estou dizendo para vocês com certeza, que eu tenho certeza que isso vai acontecer. Na minha humilde opinião, o Bitcoin, ele pode sim beliscar abaixo ali dessa zona dos 17 mil e 600, porque tem muita gente posicionando stops, né? Quem está comprando o Bitcoin, que agora está posicionando stop aonde? Abaixo da região dos 17 mil e 600. Então, muita liquidez ali nessa zona. Eu acho que o Bitcoin, a chance maior é dele, pelo menos, beliscar abaixo dessa região para poder estopar, liquidar o máximo de pessoas antes de ter uma possível reviravolta aí, tá? Então, por isso, eu estou interessado aqui nesses shorts. À medida que o preço vai subindo, eu vou escalando e vou realizando à medida que o preço vai descendo, tá? Eu vou mochar aqui também os hitmaps de liquidação da Binance, tá? Eu acho interessante vocês ficarem também de olho aqui nos 12 horas, mas não é isso que eu quero mostrar para vocês aqui agora. Vamos puxar aqui, então, os hitmaps de liquidação dos 7 horas. E essa ferramenta aqui é incrível, conforme eu já mostrei para vocês, tá? Eu fortemente aconselho que vocês invistam nessa ferramenta. Eu não estou aqui para vender a ferramenta para vocês, eu não sou patrocinado pelo Highblock, tá, pessoal? Eu quero deixar claro isso aqui para vocês, porque às vezes parece que eu estou patrocinando, estou sendo pago por uma ferramenta para mostrar, tá? Eu só acho extremamente interessante, eu acho que isso aqui é incrível o que eles estão fazendo aqui, tá? Eu realmente sou fã dos caras mesmo, tá bom? Então, o que a gente pode ver é como forma a liquidez, vai formando liquidez, o Bitcoin vai buscando. Olha só que incrível aqui, ó. Você está de olho aqui nessa ferramenta, você vê que tem forma muita hitmaps de liquidações abaixo, você pode sim entrar no short aqui, ó. É um short, você poderia shortar o Bitcoin aqui nessa região dos 19.600 até a região aqui dos 19.300. É um short que você fizer, né, ou shortar, por exemplo, um Bitcoin, você ganha aí 300 dólares muito rápido aqui, por exemplo, né? Então, é uma ferramenta realmente incrível, mas vamos voltar aqui agora, vamos dar um zoom aqui, abrir um pouco mais esse gráfico. Não é o 7 dias que eu quero mostrar para vocês, mas a gente pode ver a região dos 21 mil dólares, bastante liquidez formando acima, e aqui também no 1 mês, tá, pessoal? 1 mês, que não é garantido que essas zonas aqui ainda estão abertas, né, porque a gente, até conversando com o pessoal da Highblock, eles conseguem ver aberturas, né, de posições, tá, eles não conseguem ter, de fato, ter certeza se essas posições aqui estão abertas, por isso aqui não é, não é precisão absurda, tá, mas realmente, quanto mais fresco ali esses hitmaps de liquidação, maior a chance deles funcionarem, tá? Aqui, então, a gente tem um mês, a gente pode ver que essa zona aqui dos 21 mil dólares, ela tem, possivelmente, bastante liquidez aqui, por isso eu estou escalando shorts nessas zonas aqui e realizando nessas regiões até o máximo aqui da região dos 15 mil e 500 dólares, que está confluente com o CPR mensal, tá? Então, isso aqui é bastante interessante, a confluência desses pontos de criação com os níveis do CPR mensal, então, vou estar interessado em comprar nessa zona dos 15 mil e 500 dólares, com certeza, botar mais posição do Bitcoin em spot. Estou me expondo já nessa região aí, tá, galera? Eu sei que está todo mundo falando aí que o Bitcoin vai para níveis aí abaixo de, vai voltar para os 12 mil dólares, só vou comprar Bitcoin lá nos 14 mil dólares, eu não vou esperar isso acontecer, eu estou me posicionando mais aos pouquinhos, na medida que o preço vai caindo, eu vou aumentando a minha mão, me expondo mais a Bitcoin, tá? Porque eu acredito que Bitcoin pode ser, sim, aí, esse barco salva-vidas aí, né? Pode ser o bote salva-vidas, na verdade, dessa possível explosão desse problema todo que vai ser causado que eu estou prevendo aí, tá, pessoal? Então, realmente complicado, então, essa aqui é o meu trade aqui agora, escalando os shorts de novo nessas zonas de 19.600 para cima, até a região lá dos 21 mil dólares e realizando aí, à medida que o preço vai descendo, tá, galera? E daí, comprando Bitcoin, posicionando compras de Bitcoin no spot, nessas zonas aí que eu estou, que eu mostrei para vocês aqui agora no vídeo, tá bom? Comente aqui abaixo se você está entendendo aqui as análises, se ficar alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários, porque eu sei que algumas pessoas aí que, às vezes, chegam no canal e estão um pouco perdidas sobre o que está acontecendo aqui, né? O que é isso aqui. Eu tenho treinamento também gratuito no meu site, tá? Não estou vendendo aqui nenhum treinamento para vocês, tem um treinamento gratuito sobre essa ferramenta que eu acho que é importante vocês começarem a olhar, tá? Dá uma olhadinha aí que com certeza você vai ficar um pouco mais claro para você o que eu estou mostrando aqui nos vídeos, tá bom? Vamos falar aqui, então, sobre esse problema todo aí, essa bomba relógio que tem na mão, mas só para mostrar para vocês também que antes de fazer isso, aqui olhando TRDR também, a gente pode ver que a gente está vendo aqui o Open Interest continuando a subir com o Long Short Ration também subindo, tá? Então, isso me deixa aqui no curto prazo aqui também mais confortável de estar posicionado nesses shorts, tá bom? Então, pessoal, é isso, tá? A estratégia é essa. Se você não acompanhou, não assistiu o último vídeo do canal, eu realmente aconselho você a assistir. Eu vou tentar deixar o link aqui de novo acima, mas eu já avisei antes para você assistir também, tá? E só lembrando para vocês também aqui que eu estou fazendo esses shorts aqui, tá? De futuros também na PrimeSBT, eu vou deixar o link para você aqui abaixo para você criar sua conta na PrimeSBT, leva um segundo e você pode, então, aí ganhar até 7 mil dólares, dependendo da quantidade de depósito, né? 7% do valor do seu depósito em margem adicional para você operar na corretora, conhecer a PrimeSBT, que você pode, inclusive, operar aí commodities e índices como a SP500 também, tá bom? Então, galera, a gente está vendo aqui a SP500 falando nisso, a SP500 está aqui com um risco grande de perder esse fundo, tá? Eu acho que isso aqui é o mais provável em algum momento a gente perder esse fundo aqui, tá? As coisas não estão boas. Essa semana a gente vai ter aqui agora, na quinta-feira, no dia 13 aqui, a gente vai ter, então, a divulgação do CPI, está aqui no site da invest.com, aqui o Core CPI vai ser divulgado na quinta-feira, desculpa, vai ser na... Ah, não, peraí, quinta-feira, aqui está, quinta-feira, CPI no dia 13 de outubro às nove e meia da manhã, tá bom? Vamos ver se eu até consigo acompanhar, fazer uma live aqui com vocês para a gente acompanhar junto essa divulgação, tá? Não sei para dizer para vocês se a gente vai ficar aqui acima, né? Dentro do... A expectativa aqui é de baixar, no caso, né? De 8 para 8.1 aqui no caso. Então, caso esse valor venha acima aqui, os mercados podem derreter muito forte, tá? Então, acho que vai ser um indicador extremamente importante. Na quinta-feira a gente vai ter a decisão aí, na minha opinião, para onde a gente pode ir aqui agora para o mercado. Ou a gente vai buscar, voltar a testar a região lá dos 21 mil dólares, né? Ou a gente vai, então, aí já, muito rapidamente, testar regiões aí abaixo, até a região dos 15 mil e 500 dólares que eu comentei para vocês aqui agora, né? No curto prazo, tá? Então, isso aqui é a questão toda, tá, galera? E o que que eu acho aqui, tá? O que que eu acho de tudo isso, mesmo sem poder aqui entender, né? Sem poder saber se o CPI vai vir aqui elevado, né, galera? Então, basicamente, o CPI aqui, ele tem vários fatores, vários itens que compõem essa cesta do CPI aqui, como comida, bebida, a casa, no caso, né? No caso aqui, housing aqui, né? 42% aqui é de custo de habitação, né? Transporte, medical care aqui e também recriação e outros serviços, bens e serviços, né? Então, aqui tá a cesta do CPI, não sei se aqui tá exatamente atualizado, tá? Mas acho que você pode encontrar aí também o 2022 que que tá compondo o CPI aqui, mas a gente pode ver que também a parte de habitação é muito grande aqui, quase, quase, né? A gente tá quase 50% aqui, metade do CPI é em termos de habitação, né, galera? E o que que tá acontecendo que é preocupante aqui, que inclusive eu comentei pra vocês no domingo no Telegram, recomendei pra vocês assistirem aqui o podcast do Peter Schiff aqui, né? Peter Schiff, né? Que é um cara que eu não concordo com ele, a opinião dele do Bitcoin, mas o fato de eu não concordar com a opinião dele em relação ao Bitcoin me faz assistir e acompanhar tudo que ele tá falando, tá? Porque quando a gente... a gente nunca pode escutar só o que a gente quer ouvir, tá, galera? Eu gosto muito de escutar pessoas que têm opiniões contrárias minhas, porque isso faz eu abrir a minha cabeça, né? E você ter uma visão muito mais clara das coisas e infelizmente a maioria das pessoas, elas não fazem isso, elas escutam só o que elas querem ouvir, tá? E você tem que escutar o que você que não quer ouvir também e por isso eu acompanho o Peter Schiff e aconselho você a acompanhar também, tá? Então a opinião que ele tem em relação ao Bitcoin é totalmente diferente da opinião que eu tenho, né? Mas nesse episódio aqui ele comentou aqui que o Banco Central fez nenhum progresso aqui, né? Uma evolução em relação ao combate à inflação. É um episódio muito interessante, eu aconselho você a assistir, escutar isso, você consegue escutar inglês, mas vou resumir aqui rapidamente o que ele comentou sobre isso aqui, né? Acho que é interessante ficar de olho uma outra forma de ver as coisas aqui que realmente não tinha pensado. E o que acontece, pessoal? Que o custo, né? O CPI, a gente pode ver aqui voltando pra esse gráfico de CPI, né? Tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui pode ser impactado, no caso, e os custos disso aqui sempre ser altamente impactados pelo aumento da taxa de juros. Por que que esses custos aqui podem aumentar, né? O custo de habitação, comida, enfim. Porque tudo é impactado pelas taxas de juros, né? No caso aqui, as pessoas que estão, muitas pessoas alugam, né? Ou estão pagando os seus, os seus imóveis ainda, né? E o que acontece? Elas estão endividadas e com isso o custo, né? A dívida fica mais alta, o custo do dinheiro tá mais alto. Isso vai fazer que os aluguéis tendem, vão tender a aumentar, as pessoas não vão conseguir pagar, né? As suas, as suas, as dívidas aí dos seus, seus empréstimos, né? No caso. E tudo funciona à base de dívida. Como o crédito tava muito barato lá nos Estados Unidos, várias empresas aí, pessoas estão endividadas. Aqui tem inclusive uma, achei que também aqui, ó, esse, esse artigo aqui do YorkFed.org falando que a dívida das pessoas dos Estados Unidos lá chegou a 16 trilhões de dólares aqui, tá? Isso aqui compõe aqui, ó, empréstimo também pra habitação, né? Carro, crédito, enfim. Então, 16 trilhões, pessoal. Lembrando que os Estados Unidos aqui tem, né? Cerca de os Estados Unidos, né? A dívida nacional aqui em 31 trilhões de dólares que também é impactado com a taxa de juros também, tá? Então, tudo funciona em cima de dívida, né? A gente vai aumentando a taxa de juros, as dívidas vão ficando piores e isso vai levar, né? A um problema muito grande porque uma hora essa bomba vai explodir. A gente tá praticamente aqui com o relógio da bomba fazendo tic-tac a cada segundo, tá, pessoal? Então, esse site aqui é extremamente interessante pra mim e mostra aqui essa bomba relógio um pouco, né? Então, as pessoas estão endividadas, né? Aqui também tem um outro gráfico que eu não tenho certeza exatamente quais são, o que compõe esse gráfico aqui, mas mostra, né? Os negócios nos Estados Unidos, né? Empresas, no caso aqui, as empresas têm aqui cerca de 12.5, 12.6 trilhões aqui também em dívida. Então, como todo mundo tá endividado, tem muita dívida, com o aumento da taxa de juros acontecendo, o que vai acontecer com isso aqui? Todos esses custos aqui, né? De habitação, serviços, produtos, todos vão aumentar porque as pessoas vão ter que passar, as empresas as pessoas vão ter que passar. Se você aluga, por exemplo, um imóvel lá nos Estados Unidos, você tem aluguel, você tá pagando um imóvel, né? Também. Com o aumento da taxa de juros, você vai ter que também repassar esse custo de aluguel aí pras pessoas, né? Então, tudo vai encarecendo, pessoal. Então, o combate à inflação com o aumento da taxa de juros vai piorando, né? A inflação é basicamente que o... aqui o... esse episódio aqui do Peter Schiff, ele comentou sobre tudo isso, que o Fed tá focando, né? Em combater a inflação, basicamente tentando aumentar a taxa de desemprego, mas ele acredita aqui que esse não seria o problema, né? O Fed... o problema é bem maior porque as dívidas são muito grandes aí, isso vai cada vez mais impactar a inflação. Então, não tem uma outra solução pros Estados Unidos, ele só vai conseguir parar, vai poder parar de aumentar essas taxas de juros quando começar a quebrar os mercados, né? A gente pode começar a quebrar o mercado imobiliário, por exemplo, né? Então, outros mercados vão quebrar e esse vai ser o momento que vai ter o pivô aí da SP500 e também do Bitcoin que vai aumentar, a gente vai voltar pra esse cenário aí de quantitative easing, né? De impressão de dinheiro, que foi exatamente o que aconteceu lá no Banco da Inglaterra, né? A gente teve o Banco da Inglaterra que simplesmente não aguentou, as coisas começaram a quebrar e eles começaram a voltar, né? Praticamente imprimir dinheiro aí, né? Então, esse aqui, pessoal, essa é a bomba relógio que a gente tem na mão, tá? Infelizmente, é isso que vai acontecer, o que a gente tem aqui de olho, o que tem, o que dá pra acontecer, tá? Então, pra mim, o Bitcoin, pra mim, ele é um bote salva-vidas aí, porque vai chegar um momento que o dinheiro, o dólar, cada vez vai valer menos, né? Porque a inflação vai corroendo aí, as pessoas vão perdendo e, pra mim, o Bitcoin é uma solução pra gente poder se proteger a longo prazo desse problema maior aí, né? Das políticas monetárias que, na minha opinião, não funcionam, tá, galera? Então, tá bom? O relógio tá tocando aqui, a gente tá aqui só cuidando, tic-tac, tic-tac, uma hora isso aqui vai explodir e vai de você aí se preparar pra esse momento que eu acho que cada vez tá mais perto, tá bom? Então, no mais, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o like pra apoiar, se inscreva no canal, participe aí também do Grupo Telegram e vamos lá, pessoal. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic-tac.